Meus amigos, hoje eu vou dar pros meus amigos o que eles mais querem na vida, mano. O que você acha que eles mais querem na vida? Dinheiro. Não! Ai, tá caindo minha câmera! O que vocês mais querem na vida, meus amigos? Fala pra mim, fala pra mim, fala pra mim! Amizade, lealdade e muita imodade. Lógico que não, um monte de lanche que eu vou comprar pra vocês, rapaziada. Quem quer, mano? Mano, eu tenho um monte de dinheiro aqui que eu acabei de ganhar. Não interessa, eu mexo com coisa errada. YouTube, já ouviu falar? Pô, pode falar um bagulho, mas você se ferrou hoje, Léo. Por quê? Porque, mano, só ali vão sete lanches. Olha o tamanho do homem. Você vai comer só um, né? Um ou dois. A fome é grande. Olha, vamos... Eu vou ligar, mano. Não é nem patrocínio, podia até ser. Alô, Arnaldo, hein? No Arnaldo. Ô, Arnaldo, manda um lanche pra nós aí, porque todo mundo tá com vontade de comer seu lanche. Então o bagulho é o seguinte. Vamos ligar, Vitor? Fora, tô com cedo. Quantos lanches você vai querer, Rai? Tipo, só pra me fazer a contagem. Eu não acho que era o Nabi, não, homem. Umzinho tranquilo, hoje eu tô lá. Eu quero um chissalado. É, o chissalado do Arnaldo desse tamanho dela. Você quer um também? Vê que o seu irmão chifrudo você vai querer. Eu quero. Você vai querer também? O chifre? O frango duplo. O frango duplo. Então, é, vamos fazer a anotação, anotação. Ô, todo mundo, hein? Ô, piscineiro, você quer um lanche? Eu quero. Quer um lanche? Você quer também, Leandrinho? Olha o tanto de dinheiro que o YouTube me proporciona. Eu vou comprar lanche pra rapaziada. Hã? Só o lanche? O Leandrinho, se você bobear, ele leva até essa cueca. É mesmo, é mesmo. Ele pede. Ô, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a contagem do lanche. Acabei de receber meu salário aqui. E agora eu estou muito feliz e vou comprar lanche para os meus amigos. Porque eu sou um cara legal e tô com vontade de comprar lanche. Qual lanche você quer? Frango? Salada? Isso, salada. Dog duplo? Isso, dog, dog, dog. Top, então. Frango ou sem frango? Vamos fazer a contagem? Frango ou sem frango? Um camarão, um camarão aqui, ó. Tá pego. Sai! Ai! Ai! Ué, tá parede. Tá pego. Sai fora. Eu tenho certeza que o Thiago jogou esse camarão aí. Thiago é idiota. Ô, você vai querer lanche de quê? Normal ou de coisa? Nossa, quase que errou. Você quer que eu quero. Olha o camarão. Você não tem medo. Não, eu não quero não. Vamos fazer a contagem? Vamos fazer a contagem? O Leandrinho, um... Dog frango. Dog frango. Você vai querer dog frango, Leandrinho? É. Falei frango. Dog frango? Falei frango. Falei frango. Dog frango. E o seu chifrudo? Chifrudo. X... 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 Xifrudo pro Miguel. X... X... Xifrudo. X... X-tudo? X-frudo? Tá bom. Pro Boquinha também. E o Coronado também. E fala sério. Qual que vocês vão querer? Você não vai querer? Tá de dieta, ele falou. Vixe Maria. Ele comeu demais no... Escreve aí, então. Vai. Fica bagunça. Sai daqui. Sai fora. Mano, eu vou organizar aqui o que a gente vai pedir. E partiu, mano. Comeu um lanchão. Que todo mundo tá morrendo de fome, velho. Pô, rapaziada. Pra me organizar aqui, ó. Ia não ficar correndo traje de todo mundo. Eu quero que vocês façam uma fila. Aqui, igual a escola. Filipe, espera aí. É isso, ó. Aí vocês vão... Você vai anotando. Aí é como se fosse uma empresa. É tipo... É bem certo. Salário? Vem pra fila, vem pra fila. É esse. Salário? Aí, olha aí, ó. Olha que coisa bonita. Olha aí, todo mundo quer um lanche. Posso fazer um pedido? Pode. Eu quero, meu Deus. Não, não. Não é esse pedido não, né? É um lanche. Aham. Então eu quero... Uma namorada. Um frango duplo. Um frango duplo? E aí, gente? Por que você não quer mais namorada? Antes você queria. Para de falar essas coisas com vergonha. Próxima. Um frango duplo. Vai. Sai fora. Você vai criar alguma coisa pra beber? Um frango duplo. Fechou isso, hein, Mirim? Eu quero um fango duplo. Ué, fango? Um fango? Eu quero um frango duplo. Um frango duplo e uma coca. E uma coca. Tá bom, Mirim. E seu irmão chifrudo? Vai querer o quê? Ah, é mesmo. Não é vez, tia? Não é vez? Não é vez? Eu quero um frango duplo também. Um frango duplo. Então... Vai pra lá. Vai pra lá. O Miguel quer um... 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 Mais um... 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 Eu quero um aumento. Sai fora. Segura a minha câmera agora. Eu quero um... Você quer um aumento de serviço? Pronto. Segura a câmera agora. Deixa eu jogar sinuco. Sai fora, Thor. Segura a câmera. O que você quer, filho? Eu quero... O que você quer, chifrudo? O que você quer, chifrudo? Um frango duplo. Um frango duplo. Outro frango duplo. E um Roche de Strong. E um Roche de Strong. E agora? Eu tô num frango duplo com muita maionese, velho. Muita maionese. Coloca aí. Um frango duplo. Não, um só. Um só. É de dieta. Uma vez só. Um avestruz duplo. Um com bastante maionese. Pedir um só. Tá de dieta. Você quer dois? Pode pedir, mano. Eu pode mesmo? Pode. Eu quero dois com bastante maionese. Eu fiquei com vergonha, mano. Fiquei com vergonha. Mas ficou muita maionese. Isso. Isso. E eu quero um frango duplo e uma Coca Light porque eu tô de dieta também. Tá, pô. Mas é só frango duplo? É só frango duplo? É só frango duplo? É só frango duplo? Todo mundo quer frango duplo? Ó, eu vou querer um dog duplo sem frango. Que é só o normal. Dog duplo sem frango. Isso. E eu quero o meu sem tomate. Porque tomate fica caindo. Sabe cair? Tomate. Fica doendo tomate. E eu vou querer aquele outro redondinho. Como chama aqui? De cheddar? Não. O cheddar. O cheddar. E eu quero de cheddar também. Porque eu não tô de dieta e eu tô pagando mesmo. Fechei. E o serve então? Eu vou no... Eu vou no X Saladinha, né? X Salada? Fechou então. E aí o suco, o Guaraná, os bagulho e tudo. Ah, ainda pede daí os... Ah, tô pra todos, né? É. Tá, rapaziada. Todo mundo já fez seus pedidos. Ô, e o Leandrinho? Pede a mais. Pede a mais e o piscineiro. Isso. Pede o forte, mano. Por quê? Que ideia que eu segurei ele pela... Pela garrinha aqui, ó. Ele foi nadar e puxou a minha mão com tudo. Derruba. Vai, Finoé. Que ideia, mano. Ele puxou com tudo, mano. Ele te puxou aí pra dentro? É, com a Caí. Bom, rapaziada. Então, pede pro Leandrinho. Pede pro Altão. Pede pro piscineiro. Porque hoje, mano, eu recebi o meu pagamento do YouTube. Boa noite. Tudo bem? Queria fazer um pedido pra entrega. A entrega? É um monte. Que tem um monte de morro de fome aí. É, é um monte. Moço, a gente vai ser três dog frango, né? O simples. Sim. Pega tudo duplo. Um x salada. Um salada. É, vou querer seis duplo frango. Aí um com muita maionese. Pra maionese. E eu quero... Um cheddar. Um cheddar. E um... Aquele dog que é só sem frango. Aquele duplo com salsicha. Duplo sem frango. Isso. E sem tomate, isso? E sem tomate. É doze lanche, não? Isso, deixa eu ver. Pera aí. Três, dois, seis... Isso. Oh, e lembra de pegar maionese. Aquelas fiestas. Ah, que fala pra trazer uns oito. Uns oito maionezinhos. Mano, sabe aquela maionezinha? Aquela top. Aquela top. Nossa, nervosa. É, nervosa. Quem é o chifrudo que tá tocando isso aí? Pega o berrante, seu moço. É dinheiro da mamasquita. Aí vai ser tudo no cartão? Não, é tudo dinheiro. É troco pra duzentos e cinquenta daí. Tudo bem. Precisa de nota fiscal? Ah, não, moço. Pera aí. Tem aquela maionese extra, sabe? É isso, aquela... Separada? Isso, a de potinho. É a de potinho. Manda oito. Oito? É. Aí vai dar duzentos e cinquenta e dois. Então manda troco pra duzentos e... Trezentos. Trezentos. Trezentos? Isso. Tudo bem, então. Não precisa de nota fiscal, né? Não, não. Tudo bem, então. Aí tem um estimado de quarenta e cinquenta minutinhos. Beleza, então. Obrigado. Fechou, Menon? Moleque. É nois. Vamos comer. Nossa, também doze lanches? Meus amigos, chegou os lanches aqui. O Vidão vou lá buscar. Oi, Taquinho. Mano, peguei um pro seu. Peguei um. Peguei um. Nossa, eu tô cheio de fome. E eu também. Oh, tem um. Oh, 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 oh. Nossa. Eu quero um desse. Nossa, mano. Ó, tem um de... O meu é... Esse simples. Cadê o meu? Esse aqui, cheddar. Hã? Big Mac. Big Mac, tá louco? Big Mac. Esse aqui é o do pezão. O seu é o que tá sem tomate. Mano, eu quero o meu sem... Eu quero o sem tomate. Cadê o sem tomate? Ó. Simples. Vê se tá escrito alguma caixinha aí. Eu quero o sem tomate, mano. Qual que é o meu? Frango. Frango? Frango? Pode comer, pode comer, pode comer. Só o Gab. E aí, Gab? Óbvio. Delicioso. Mano, ficou meio tarde. O piscineiro até foi embora já. Vai sobrar lanche. Então, mano, pode até repetir quem tiver com muita fome. Velho. Vou pegar esse aqui mesmo. Pode pegar, pode pegar. Mano, tem um meu que tá de cheddar. Ó. Leva pra Cairina lá, ó. Esse aqui é de x-salado. O que, mano? Vegano, de x-salada. Mano, eu quero... Tem que olhar o puro pra chá ou sem... Eu só quero o sem frango. Eu quero o normal. O normalzinho. Aqui, ó. Simples, duplo. Isso. É isso aí que eu tô falando, mano. Nossa, nervoso. Cadê o pé, Topi? Achou o seu bumbum? Achou? Cadê a maioresinha? Estapreula. Meus amigos. Vamos se reunir. Vamos sentar. Vamos comer. Mano. Que fome que eu tô, velho. Nunca vi essa casa tão quieta. Silêncio. Nunca. Olha. Todo mundo bem de boa. Tem que conversar. Olha. A fome tá bacana. Meu. Ó, a Jardina já parou. Até ela tá querendo comer. Me dá um moinho. Pega o moinho, pega o moinho. Ó, a de maionese, ó. Hum. Eu odeio. Que não vem nada. Ele começa a abrir. Só o ver. Só veio um pouquinho. A foto joga. Mas que top, mano. Ô, Renan. Não fala de boca cheia. Só mano, piscina. Ah, mas porra. Não, 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 não. Ah, ensinou, mas já faz tempo. É, já faz tempo. Agora eu já moro com meus amigos. Já até esqueci. Mano. O Renan vai vim já. O cameraman dele também, Diego. O meu cameraman, ele caiu na piscina. Ele tá tomando um banho também. Nossa, é uma hora pra acompanhar. Ah, man, man, man. Tem lanche aqui. Quem chegar vai tá ter. Meu amigo. Mano, vamos partir pro próximo lanche. Chegou o chifrudo. Mano do céu, é bom, hein. Comeu, boquinha? Queira, hein. Satisfeito? E o seu... Vitão? Acabando. Acabando. Já tá no segundo ou tá acabando? Não, não é. Tá no primeiro aí. Vamos ver quem tá descendo. Ô, Elton, tem lanche pra você, hein. Tem. Tem. Vem comer, vem comer. Mano. Chacoalhão bambu. Pega aqui, Elton, ó. Eu quero dois. Pode pegar, pode pegar. Tem cobrido bastante. Olha o tamanhozinho. Eu recebi do YouTube. Olha aqui esse... Olha o meu dinheiro. Eu quero, eu quero. Você viu? Aham. Ó. É só um pouquinho. É bom. Ô, Mil, quer comer, Mil? Quer comer? Vem comer um lanche. Vem, vem. Pega aqui, pega aqui. Eu comprei bastante. Vem, vem comer. Vem comer, vem comer. Ô, Mil. Vem cá, pode ser. É mesmo, é mesmo. Ó, se eu te der um lanche, você pinta meu quarto de graça? Vai, Mil. Pega aí. Vai pintar o quarto, hein. De grátis. Mata rato, Felipe. Mata rato? O seu também? É assim, viado, hein. Por que é assim, viado, hein. Come aí, ó. Pega maionese aí. Tem molinho, tem todas as coisas aí. Pega guaraná. Joga o cachorro pra cá, ô, Coronado. Não. Cadê o dinheiro? Cadê o copo? Não, mas dinheiro... Dinheiro é só pra quando eu pintar o quarto. Já vou pagar seu quarto. Não, é o meu quarto. Tem que pintar o meu quarto lá na tua casa antiga. Pode ser cinquentão? Cinquentão, é. Só entradinha cinquentão. Só entradinha? É. Ah, imagine tudo. Mano, vamos colocar aqui a maionese no pão. Oi, menino tonto. Você pensa que isso aqui é brincadeira? Você pensa que é? Não, desculpa. Hum. Mano, isso aqui é muito bom. Por que você parece que é melhor que o meu? Pô, louco. Pô, louco. Pô, louco. Você é de bolinha. Deixa eu comer isso aí. Sai fora, Zayudo. Eu pedi dois. Eu te chupe. Não. Não. Moleque. Moleque. Nunca mais compro lanche pra você. Muito bom, muito bom. Nunca mais compro lanche pra você. Tá vendo? É por isso que os amigos de verdade... É... Eles... Eles são mais rigorosos. Porque os amigos de verdade... Não comem o lanche um do outro. É, né, né, né. Hã? Eu nunca mais vi seu lanche. Na próxima eu coloco a minha no ketchup, mano. Você colocou muito. Não tô falando com você. Se você pegar com nada, eu juro. Eu pego seu lanche e dou pro... Meia fase. Meia fase. Você não faz todo dia esse vídeo, mano? Eu falo pra você. Eu sou o cara mais legal, não tô? É mesmo que eu te amo. Olha que delícia. Não tô falando com você? Não tô falando com você. Hoje é sexta-feira. Também vai falar comigo mesmo? Hoje é sexta-feira. Vem de bebê Guaraná. Mano. Eu espero que vocês não estejam vendo esse vídeo na hora do almoço e muito mais na janta. Porque, meu amigo, você deve tá... Você deve tá querendo. Você fica vendo. Até eu tô querendo o seu lanche. Nossa. Só um zoiudo. Só um zoiudo. Só um zoiudo. Ai, você tá sentado. Você tá aí volto. Foi montado. Olha só o... O pé de pano. Não. Me devolve. Eu vou vim pra cá. O Coronado fica comendo meu lanche. Pé de panão. Quer de chupe? Quer de chupe? Quer um pouquinho? Ó, devolveu meu dinheirinho. Nossa, Leandro. Você tá com dinheiro, né? Uhum. As caras aqui. Você trouxe o ketchup? Sai. Sai. Vou começar o lanche? Já. Mano. Eu avisei. Quem avisa vim com ele. Nossa. Sai daqui, Coronado. Eu vou jogar você na piscina de novo, mano. Olha o que o Coronado fez, mano. Aqui, ó. Olha o vinho. Mano, novinho, mano. Derrubou meu tênis. Quase que eu derrubo no chão, viado. Ainda bem. Nossa, Coronado, você é muito bom. Passa no RH, hein? Segunda-feira, por favor. É mesmo, hein? Eu tenho que comprar outro tênis pra mim agora. Nossa, não existe pano, não. Rapaziada. Vamos comer meu lanchinho. Assim que os moleques terminarem de chegar, eu vou dar o lanche deles. E é isso, mano. Gostaram, gente? Porra. Eu falei pra você. Se quiser fazer todo dia, não é nem liga. A galera do YouTube também nem vai ligar de assistir todo dia. Se você fizer duas vezes por dia, no almoço e na janta. Passa. Pega. Pesão vai querer vir aqui todo dia. Passa o dinheiro. Passa o dinheiro. Ó, ó. Boa nada ali. Não, eu recebi, né? Mas depois eu tenho que pagar as contas. Né? Se é um Coronado, eu nem vou pagar ele esse mês. Não vai, né? Não merece. Não merece. Eu trabalho pro hobby. Ele nem gosta de ganhar dinheiro. Ele não gosta. Você trabalha pro dinheiro? Você é mesmo que eu trabalho pro Rocha. Rocha, hein? Quanto a hora que você tá lá? Eu preciso. Como é que é? Quê? É o quê? Bom, rapaziada. Depois que a gente não enxergar, vai que eu corto. Aí, o Renanzinho chegou, já passou, pegou o lanchinho dele. Gostoso. Não dividi com ninguém. Quê? Deixa eu dar uma mordida? Dieta? Só da minha frente, Coronado. Você já estragou um tênis meu hoje. Como você tá comendo um lanche? Bem pequenininho. Qual que é o nome desse lanche, Renanzinho? Arnaldo. Nossa, nervoso, mano. Você é mancado mesmo. Seu pai comeu. Só tem esse. Rapinha, que parece que ele comeu tudo. Olha. Até engasgou. Nossa, Renato. É bom, né, mano? Aqui é bem energético. Tem. Furioso. Ele parece que comeu tudo. É, era só um pedaço. Tá gostoso, Renan? Pode comer, pode comer bastante. Eu não vou comer tudo, não. Tá preula. Tem nem pra comer tudo. Mano, fiz a boa hoje, né? Foi bom, foi bom. Foi top. Obrigado. É nóis, mano. Comeu bem? Comeu bem? O quê? Como assim? Eu comprei lanche pra todo mundo. Hum? E eu não? Não, cês... Cê nem tava aqui. Era essa a mordinha. É nada do céu. Eu... O meu vídeo a tarde dele, cê não ousou aparecer no seu... Você não tava na fila. Cê, ó. Fez a fila do recreio e tudo. Você não pediu pra mim? Não, eu pedi. Cê quer um? Aí, o Léo. Eu vou pegar pra você. Vai, Léo. Quer ver? Quero. Mano, se tiver agora. Agora eu tô 300 reais. Agora. Nossa, aí vai ser todos os lanches. Mano... Tem um, Léo. Cê não comprou pra mim. Cê não comprou pra mim. Não, eu... Mano, cê mancada, eu comprei até... Eu comprei pro Mil, mano. Eu comprei pro seu pai. Eu comprei pro Gui. Eu comprei pro Gui. Eu comprei pra todo mundo. Eu comprei até pro piscineiro, mano. E pra mim? Ah, cê nem tava aqui, né? Obrigado, Renan. Muito obrigado, Renan. Nossa! Nossa! Ele deu o lanche que eu comprei. Nossa, que amigo! Tá vendo, né? Ninguém levou de mim aqui. Nossa! O drama... É obrigado também. Ô, Rê. Se... Ô, Alto. O lanche que você comeu tava gostoso? Vai aqui, ó. Ele foi parado. Aí, ó. Tá vendo? Eu dei o lanche pro seu pai. Se eu fosse você, eu abriria outro vídeo e falasse assim... Meu amigo, cê é chateado comigo e compraria três lanches pra ele. Tá, pega isso. Cê gosta de lanche aí? Tá bom, então, rapaziada. Eu vou fazer um vídeo dando... Eu juro, eu compro todos os lanches que você quiser do cardápio. E cê vai ter que comer tudo. Cê não comer, mano... Duvida. Duvida? Uhum. Então, rapaziada, eu vou gravar esse vídeo, mano. Cês vão ver. Renato vai ter que comer tudo, fi. Do jeito que ele tá falando, tá com fome. É, eu vou abrir a lista do iFood e falar, ó. Quero um de cada. Rapaziada, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Cê quer esse... Cê vai aceitar o desafio, então? Cê vai querer comer mesmo? Demorou, então? Mano, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Se você quiser esse vídeo, deixa o like, comenta aí. Valeu, falou. Fui.